Metade da população do país está na classe média que vem crescendo nos últimos anos. Mas apesar do aumento da renda, o brasileiro se mostra insatisfeito com os serviços básicos. Edijane parou de trabalhar porque não consegue colocar o filho na creche. Há 11 meses ela espera uma vaga para o Cauã, que vai completar dois anos. Eu fui abrir processo no Conselho Tutelar, mesmo assim tem que esperar de quatro a seis meses. A família de Edijane poderia ter uma renda maior se ela estivesse trabalhando. E mesmo enfrentando essa e outras dificuldades, quase 40 milhões de brasileiros ascenderam a classe média na última década. O aumento da renda normalmente vem acompanhado de um maior acesso à informação. Quando passa a conhecer melhor os seus direitos, geralmente o cidadão se torna mais exigente. Principalmente em relação aos serviços públicos, que nos últimos dez anos não acompanharam necessariamente a melhoria dos salários. Não existe transporte, não tem saúde, não tem escola para as crianças. Um levantamento divulgado no mês passado mostra como anda a percepção do brasileiro em relação aos serviços essenciais. Na pesquisa realizada em 53 cidades, o descontentamento veio sob a forma de notas de 1 a 10. A segurança pública recebeu pouco mais de 3,5 e os transportes também não chegaram a 4. As escolas do governo foram avaliadas com 4,5 e a saúde ganhou 3,7. Na saúde, a principal reclamação é a falta de vagas e médicos em hospitais e postos de saúde. No setor, o país investe 400 dólares por ano por habitante. Na vizinha argentina, o valor é de 700 dólares. O México gasta o dobro, 800 dólares por ano. A carência de recursos depende, em parte, da necessidade de a gente ter recursos financeiros dos impostos diretos, de uma forma crescente, mas também, concretamente, eu acho que hoje nós temos uma demanda muito maior de uma parcela significativa da população brasileira, requerendo o seu direito de ter uma assistência médica condizente com as suas necessidades. Obrigado. Obrigado.